Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal do José. E como aqui no Brasil estão surgindo muitos acontecimentos extraordinários, também está surgindo mais possibilidades da gente vir conversar sobre esses acontecimentos todos. Hoje, aqui no Brasil, ainda muitas pessoas estão atônitas diante do que aconteceu do dia 7 de setembro para cá. Se antes, no Brasil, as pessoas que acreditavam em Bolsonaro, acreditavam que nós poderíamos ter um governo a partir de medidas extremadas, porque até então nós não tínhamos um governo. O que nós temos a partir do dia 7 de setembro e o que nós teremos para o futuro? Pois bem, essas pessoas acreditavam que o Bolsonaro não fazia tudo o que era necessário aqui no nosso país, porque o Congresso atrapalhava, a Câmara atrapalhava, o Supremo Tribunal Federal atrapalhava. E, portanto, essas pessoas viam, diante da inoperância em muitas áreas do governo, a inexistência do governo, que uma ruptura poderia proporcionar essa sonhada modificação. E o prazo para que essa ruptura acontecesse foi agora, no dia 7 de setembro. As pessoas indo para as ruas, pedindo intervenção com base no artigo 142, que é um absurdo total, uma miopia. Intervenção militar com Bolsonaro no poder, destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, exoneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a criação de uma corte militar superior para julgar essas pessoas, que para essas todas que estavam nas redes sociais apoiando o bolsonarismo, estariam cometendo crimes para cima e para baixo. Atacaram, no tempo anterior, o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, preservaram o Arthur Lira e o Pacheco, porque o Bolsonaro fez um acordo descarado com os grupos políticos que esses políticos representam. Então, quando aconteceu agora o 7 de setembro, e não aconteceu absolutamente nada, essas pessoas que passaram meses e anos nas redes, nos grupos sociais, esperando a tal ordem, como eles diziam, eu autorizo, o presidente queria saber o que o povo queria, o que o povo quisesse fazer, ele faria também. Como nada disso aconteceu, agora nós estamos diante de uma situação absolutamente nova. O discurso dessas pessoas todas nas redes sociais vai ter que mudar. Teve um filme nos anos 80, que foi passado aqui no Brasil, chamado Um Morto Muito Louco, onde, na trama, uma figura que já tinha morrido, era segurada pelos outros personagens, para parecer que ele não tinha morrido no meio da trama. Isso está acontecendo a partir de agora, nosso país, de uma forma muito evidente. O governo Bolsonaro e a figura de Bolsonaro, daqui para frente, são apenas moribundos, e o representante morimbundo maior do nosso país é o presidente da república. Gente, hoje tem uma charge aqui do Chico Caruso, em alguns jornais, que ilustra bem esse momento, essa percepção. Reparem, eu acho que está dando para ver aí, reparem os dedinhos do Bolsonaro, aqueles dedinhos, né, eretos, imaginando ali que está segurando uma arma, ou que estão apontando a arma para alguém, agora estão totalmente para baixo, simulando ali uma impotência, vamos dizer assim, para ser mais delicado, né. Então, o que essas pessoas farão daqui para frente? Gente, as redes sociais que apoiam o Bolsonaro, que estão ganhando dinheiro com o bolsonarismo, eles passaram cometendo erros uns atrás dos outros. Se vocês pegarem, por exemplo, o comportamento deles, de uma maneira geral, é absolutamente antiético, é ufanista, é anti-jornalístico, é apenas uma máquina de distração, que, como eu disse a vocês, se conecta com a grande mídia, porque a grande mídia também, ao longo de todo esse período de pandemia, nunca responsabilizou diretamente o presidente da república, porque se isso fosse feito, ele poderia ter sofrido impeachment muito antes, mas só que isso atrapalharia os negócios que estão sendo comandados no Congresso Nacional por Arthur Lira, Paulo Guedes, o filhote de Pinochet e agora o Rodrigo Pacheco. Então, eles deram sobrevida ao Bolsonaro, porque se eles quisessem fazer uma cruzada para denunciar quem é o Bolsonaro, a vida do Bolsonaro, desmistificar uma série de valores que as pessoas tiveram e muitos ainda acreditam que o Bolsonaro possui, que são verdadeiras farsas, que ele é um homem honesto, um homem correto, um homem probo, um homem religioso, um exímio, um excelente, um pai de família exemplar, enfim, todas essas coisas que fossem reveladas desde lá de trás, agora a gente não teria essas situações todas que nós estamos vendo aqui no Brasil. E as redes sociais bolsonaristas, para vocês terem ideia, eu vou pegar aqui só alguns exemplos, na campanha presidencial dos Estados Unidos, eles passavam o tempo todo colocando coisas assim, a cartada de mestre de Donald Trump, e várias coisas que o Trump, que indicariam, segundo eles, que o Trump venceria as eleições dos Estados Unidos. Vieram as eleições e eles passaram dias, semanas, nutrindo a expectativa falsa que o Trump teria ganho as eleições e que tomaria a posse. Fizeram coro às fake news que vinham de fora para dentro, aqui para o nosso país. E como essas situações todas foram classificadas pelos provedores como mentirosas, para a sorte dessa gente toda, todos esses vídeos foram retirados do ar. Então a gente tem menos informações sobre isso hoje registradas. Para a gente ver o caráter dessa gente toda. Como eles fazem da mentira uma ferramenta para ganharem dinheiro. E isso aconteceu também ao longo da pandemia aqui no nosso país. quando eles questionaram a existência da doença, eles fizeram coro ao negacionismo, depois eles fizeram coro na propaganda de remédios, depois eles fizeram coro contra a vacina, enfim. Todas essas pautas, em todas elas, eles foram derrotados. E agora, com essa frustração gigantesca que o Bolsonaro está proporcionando para essas pessoas, eles estão diante agora de um morto quase perfeito. Ou de um morto muito louco, como no filme. E o que nós vamos ter daqui para frente? Bom, daqui para frente, esse pessoal ficou sem discurso. Eles não têm o que dizer. Eles não têm como defender aquilo que foi tão motivado, ou foi a grande motivação, ou motivações, para essas pessoas, agora para o 7 de setembro. A data derradeira, o último dia, o ultimato, enfim. Tudo isso caiu numa grande frustração, como a gente já tinha antecipado aqui em muitos encontros nossos aqui no Portal do José. E hoje, o que a gente pode ver como reflexo? Essas pessoas estão tentando ainda colocar algumas empulhações que o Bolsonaro teria feito um grande acordo. Já mostrei no nosso encontro anterior que não tem acordo nenhum. O acordo é que essa gente vai entrar pelo cano. Esse é o acordo. Tanto não tem acordo nenhum que agora, a notícia é fresquinha aqui para o nosso portal, saiu essa notícia aqui. Zé Trovão alega perseguição e pede asilo político no México. Ué, mas não tem um acordo? O acordo para o Zé Trovão, Oswaldo Eustáquio? Venha, Zé Trovão, volte para o Brasil. Dê um abraço no Alexandre de Moraes, já que ele fez o acordo, ou estaria fazendo acordo. E a gente está vendo que isso é uma fantasia dessas pessoas. Até onde eles vão conseguir sustentar essas mentiras todas, a gente não sabe. aqui a notícia também que já está circulando por todos os lados, que o Aras, que seria hipoteticamente um vassalo absoluto do Bolsonaro, ele está aqui dando uma pancada violenta. Ele está requerendo aqui que a medida provisória que cuida de fake news, que ela seja questionada, que ela seja negada, que ela seja extinta. E vai ser. Não tem como esse monstrego jurídico passar, porque a gente já comentou aqui, é uma medida provisória absolutamente inconstitucional em todos os seus níveis e princípios, porque contraria o princípio da livre iniciativa. Eles não vão derrubar isso. O Congresso Nacional não vai legitimar que a livre iniciativa que o nosso país esteja sujeita a certezas jurídicas. E os grandes provedores também não vão trabalhar no Brasil se tiverem restrições. E aí a gente vai vendo como esse pessoal da direita, agora, os apoiadores de Bolsonaro, eles vão ter muito trabalho, porque eles vão ter que mostrar para a gente, ou convencer a gente, um Brasil, economicamente, que não existe. Os indicadores já começam a ficar muito complicados, gente. Infelizmente, para todos nós. Esses caras acham que a gente fica torcendo, quanto pior, melhor. Porque quanto pior, pior é para todo mundo. Então, uma infantilidade, uma imbecilidade, o que todos nós torcemos é para que essas situações, quando elas pioram por conta do governo, que a população seja informada. quando existe uma pandemia no nosso país e morrem quase 600 mil pessoas, nós queremos saber quem são os responsáveis. Quem é que fez política pública para enfrentar e quem fez política pública para não enfrentar. Quem fez política pública para salvar e quem fez política pública para matar. Isso não foi devidamente esclarecido para o povo brasileiro. Porque se fosse, como eu disse a vocês, haveria impeachment. Havendo impeachment, o ministro teria que sair da economia e os negócios dessa gente do topo do poder seriam mais paralisados. Eles não teriam a mesma fluidez. Então, aqui está no editorial do Valor, que é um jornal que é o jornal de consulta do mercado econômico, mercado financeiro, dos grandes consultores internacionais que têm que ler o que acontece aqui no Brasil. E o título diz e certezas reduzem o interesse dos investidores externos, mostrando como os investimentos externos do Brasil estão caindo. E uma pancada violenta nessa sexta-feira. Isso aqui nos jornais ou no jornal especializado. O governo Biden não quer nada com o governo Bolsonaro. Sexta-feira passada foi feita uma conferência entre investidores, empresários, a Câmara Comercial Brasil e Estados Unidos. E lá tivemos a seguinte notícia, as seguintes informações. Governo Biden descarta acordo comercial com o Brasil. Aí no texto diz Depois de ouvir o representante brasileiro, o assistente da USTR, representante comercial dos Estados Unidos para o hemisfério ocidental, Daniel Watson, jogou água fria sobre a possibilidade de qualquer acordo comercial proximamente com o governo Bolsonaro. Primeiro, ele observou que o presidente Biden deixou muito claro que o momento não vamos fazer novos acordos comerciais com o Brasil e que a primeira prioridade é investimento doméstico. Além disso, o Watson destacou que qualquer negociação com o Brasil seria complicada por causa de preocupações dos congressistas americanos com as ações do governo sobre Bolsonaro. Então, o Brasil está com vários problemas nessa área econômica. Gente, além desses problemas que eu estou me referindo para vocês, tem um que vai ser retardado, ele vai ser, já vai ser sentido agora nos próximos meses, mas ele vai ser aprofundado em 2022. É esse aqui, a bandeira tarifária. Vamos ver se dá para vocês pegarem aqui. Opa, só afastar um pouquinho. O que diz a matéria? Bandeira tarifária tem déficit de 5 bilhões de reais. Mesmo com a alta taxa extra na conta de luz, ficará com saldo negativo e potencializa reajustes em 2022. Gente, quem é pequeno comerciante, quem é pequeno empresário, quem tem o seu negócio, sabe o impacto de uma conta de luz mais alta. Eu passei por uma situação como essa, porque quem está contando os reais ali, você estica, você tenta economizar, você coloca pente fino na sua empresa de todas as formas para você ter algum ganho no final, para você não ter muito prejuízo. Quando você tem um aumento na sua energia elétrica, isso é um impacto muito grande. E para as pessoas que operam com serviços de uma maneira geral, salão, cabeleireiro, mecânico, enfim, todo mundo que usa energia elétrica, o supermercado, a padaria, todo mundo. Quando os restaurantes, os bares, enfim, quando vem um aumento da energia, um custo adicional na tua despesa, isso significa também que a situação das pessoas que consomem os seus produtos, os seus negócios, os seus serviços, esse valor, esse padrão de vida, esse poder aquisitivo, ele cai também. Porque se o rapaz, a pessoa, o dono de casa, a dona de casa, se ele gastava, por exemplo, 800 reais de luz e ele passa a gastar mil reais na sua conta, por conta de reajuste de 20%, vamos calcular 20%, no mínimo, isso representa que são menos 200 reais que essa pessoa tem para gastar na economia real. Então, nós temos um aprofundamento da questão econômica no nosso país e isso vai acontecer, infelizmente, em 2022. Já agora em 2021, as pessoas que ainda seguem Bolsonaro e que vão ver que haverá uma mudança absoluta de discurso, não se falará mais em artigo 142, não se falará mais em intervenção, Bolsonaro vai parar com essa palhaçada de ficar falando meu exército, a minha PM, as minhas forças armadas, vai parar com esse discurso porque ninguém vai levar mais a sério esse tipo de situação que antes era vista com ameaça, uma promessa de ruptura que não aconteceu e não vai acontecer mais. Então, nós vamos ver daqui para frente situações mais agudas na economia e a tendência é o Bolsonaro perder cada vez mais popularidade, cada vez mais ele ficar ali apenas como morto vivo, o moribundo. A gente vai acompanhar outros acontecimentos ao longo dessas semanas porque, certamente, quando a conta de luz começar a chegar, nós todos vamos começar a ter esses impactos. A gente vai perceber também nas novas pesquisas de opinião o que a população está entendendo depois desse 7 de setembro qual é a imagem que as pessoas têm do Bolsonaro e nós vamos ver também os meios de comunicação começando a dar uma aliviada porque a tensão maior foi até o dia 7. A pandemia já está diminuindo também e agora, como eles têm interesses comerciais que estão atrelados com a máquina governamental, a tendência é eles empurrarem também esse morto vivo até 2022. Compete a nós tentar paralisar esse enterro, tentar enterrar logo, logo, logamente é ótimo, enterrar logo, fazer ali a cremação para a gente passar para um outro nível de perspectiva. A gente recomeçar, a gente pensar num país onde a gente não volte a ter tantas insanidades. Esse povo nas redes sociais eles vão continuar aí os bolsonaristas cada vez mais tentando arrumar discurso para engrupir os seus seguidores. Gente, eu fico por aqui, nós vamos ter mais assuntos como sempre a partir das 17 horas. Obrigado por vocês estarem aqui. Um abraço, até lá, tchau.